Bom dia pessoal, vamos iniciar então esse webinar, nós vamos tratar aqui da parte de técnicas de avançadas ou não convencionais, de maneira mais objetiva e rápida, até porque a gente não tem tempo muito longo para detalhar muita coisa. Meu nome é César, eu atuo aqui na Bende faz 17 anos, desde 2002. Vocês estão me ouvindo? Todos conseguem me ouvir, conseguem me ver? Ok. Bom, quando eu treinava em 2002 eu comecei a trabalhar no setor de treinamentos, setor de cursos e até 2009, meados de 2009, e aí eu comecei a trabalhar no laboratório da Bende especificamente, né? Que é o Centro de Exames de Qualificação. Uma das atividades que nós temos aqui é a aplicação de exames de qualificação, né? Utilizando aí, na sua grande maioria, técnicas convencionais de Índia, né? E hoje eu estou aqui para tentar passar algum panorama do que a gente tem aí de avanços na parte de técnicas não convencionais. Bom, a nossa explanação vai ser rápida, né? A gente vai indicar aí um método de Índia, um método de Índia convencional, e aí, aos poucos, eu vou tratar aí de como foi a evolução desse método de Índia, para vocês entenderem que o que ficou realmente mais evidente nos últimos anos, né, é o avanço de recursos, né, da computação, né? Então, a gente tem softwares, tem hardware, tem analisadores ou processadores de imagem que começaram a ser utilizados de maneira mais intensa para deixar as informações da inspeção, né, de forma muito mais rápida e confiável e que possa ser reavaliada posteriormente, né, por um modo profissional. Isso, então, traz vários benefícios na parte da inspeção. Bom, deixa eu até colocar aqui uma breve apresentação aqui, deixa eu ver o que eu coloco isso aqui. Bom, esse webinar aqui, esse programa que a gente tem para alunos de escolas técnicas, as universidades, né, para a gente poder ter um contato mais próximo, né, com o pessoal da área técnica, né, estudantes, principalmente, e futuros profissionais na área da indústria, difundindo aí algumas informações técnicas, obviamente que voltar da área de não-institutivos, né, inspeção, que está basicamente alinhada para a nossa missão, né, a inclusão aí dos ensaios na indústria, de modo geral. Aqui eu só vou colocar também para vocês, darem uma olhada. Só um minutinho. aqui, só para, um alerta para vocês, existem ainda outros webinars agendados aí, caso vocês tenham interesse, que eu até recomendo, vocês têm aí no dia 23 de agosto, na parte de fundamentos de ensaios na indústria dos convencionais, vocês podem se inscrever aqui no site, tem um link para isso, dia 24 de setembro, vocês vão ter a importância dos vendes aí, e a inspeção para a sua vida, e o último albinário aqui, o troção na indústria automotiva, que vai acontecer no dia 3 de outubro, nesses horários que estão indicados aqui. Então, isso vocês podem aí acessar, como uma sequência aí, dessa nossa aproximação com a área de estudantes, das áreas técnicas, ou universidades, tá? Bom, eu vou falar, eu vou falar do ultrassom, e aí, tentar mostrar para vocês como é que o ultrassom aí foi evoluindo, né, ao longo de vários anos, e como é que ele tem hoje, como é que ele tem hoje aí a expectativa que nós temos para ele trazer resultados aí, em função do que a gente tinha há muitos anos atrás, né, são resultados cada vez melhores em termos de análise e inspeções, né, recursos de inspeção. Basicamente, o ultrassom, né, vocês, vocês estão conseguindo enxergar a tela aí, né, gente? Se tiver alguma, algum problema, vocês podem, vocês podem comunicar, não tem problema, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma... Enquanto, acho que está tudo bem, né? Ok, então, vamos lá. Ok, Então, basicamente, o ultrassom, né, funciona da seguinte forma, você tem o equipamento, em que você tem uma tela, vejam só uma tela aí, que apresenta algumas, algumas indicações, uns picos aqui, e isso é proveniente de um sinal que foi enviado, o sinal elétrico, por uma peça, que a gente chama de cabeçote, esse sinal elétrico faz com que um componente interno vibre, gere uma onda ultrassônica, né, que seria uma onda de altíssima frequência, que a gente não consegue ouvir, nosso ouvido não tem capacidade de progressar essa frequência, né, no caso aí, de modo geral, né, as frequências convencionais que nós temos aí, em aplicações diversas, giram em torno aí de 1 a 6 MHz, né, de frequência, então esse som, né, que é o último acima frequência, ele vai entrar no material, vai se propagar, na hora que ele atinge alguma interface, né, ou outro meio, no caso aqui, final dessa peça, né, ele atingiu a superfície oposta, ele reflete, né, acontece um eco, reflete, volta para o cabeçote, esse sinal sonoro, né, essa onda acústica, ou essa onda mecânica, essa onda mecânica faz esse componente interno vibrar, converte-se a vibração em um sinal elétrico, e aí é obtido aí pelo aparelho para apresentação e análise de resultados numa tela do aparelho de traçom, né, e aí mostra mais ou menos o que seria um cabeçote, de forma bem simplificada, como é que é a parte interna, né, então só para a gente ter um pouquinho mais de detalhe nesse componente. Então, conecta um cabo aqui, o axial, e aí esse cabo transmite um sinal elétrico proveniente do aparelho, quando ele chega nessa pecinha que está aqui embaixo, que é o nosso cristal deselétrico, ele faz vibrar, essa vibração vai gerar uma onda sonora, uma onda acústica que vai se propagar para a peça. Num determinado momento, essa vibração se interrompe, enquanto o som se propaga na peça, quando ele retorna esse pulso sônico para esse cabeçote, novamente ele ativa uma vibração mecânica nessa peça, né, o som faz esse cristalzinho peso elétrico vibrar, converte esse sinal mecânico em um sinal elétrico, vai para o fio, vai para o cabo, volta para o aparelho, e aí ele apresenta o que a gente teria em termos de resultado que são os ecos, né, o tipo de apresentação que a gente tem, que a gente chama apresentação tipo A ou A-scal, e aí o que a gente tem agora é um aparelho de ultrassom bem antigo, né, provavelmente um dos primeiros equipamentos de ultrassom que foram utilizados aí na década de 50, então um equipamento bem grande, né, a gente pode considerar que isso era o que a gente tinha em termos de equipamento portátil, né, devia pesar aí vários quilos, né, é um equipamento grande, mas no início das atividades de inspeção por ultrassom, né, principalmente em materiais metálicos, né, era o recurso que a gente tinha inicialmente para identificar aí descontinuidades internas, né, que é a principal finalidade do inspeção por ultrassom, né. Aí, com o passar dos anos, aí provavelmente algo próximo da década de 80, aqui no Brasil a gente tinha os equipamentos de ultrassom um pouquinho mais compactos, né, ainda tem uma tela, né, com tubos de raios católicos, uma tela pequena, né, os picos ali apareciam de forma, né, de certa forma um pouco mais difuso, né, não era um equipamento ainda muito sofisticado, obviamente, e você pode ver que tem poucos motões aqui, né, o equipamento que a gente chama aí de equipamento analógico, né, você tem poucos recursos de ajustes ou de configurações do seu equipamento para você realizar a inspeção, mas já tínhamos aí na década de 80 equipamentos que são menores, né, tinham um peso aí aproximadamente de 4 quilos, 4,5 quilos, dependendo do fabricante, né, e aí é um modelo que a gente tinha como um carro-chefe, né, na utilização das inspeções aqui na década de 80, o nosso Fusquinha, né, digamos assim, é o aparelho SM2 da antiga Krautkram, né, esse equipamento está aqui do lado direito. Então, aqui, essa apresentação eu coloquei já para mostrar para vocês terem uma ideia de como que era a tela, né, antigamente, né, então, você tem aqui uma tela de tubo de raio católico, os ecos, né, os picos que aparecem aqui, né, é uma coisa até meio difusa, não é uma coisa muito, muito sutil, né, e são botões analógicos, né, aquela coisa que a gente tinha aí que fazer o ajuste. O ensaio do ultrassom, né, basicamente, é um ensaio que requer um treinamento considerável em termos de carga horária, né, tanto a teoria quanto a prática exige bastante dos profissionais de modo geral, né, se comparado com outros instrutivos convencionais, então, o ensaio visual na partícula magnética, o líquido penetrante, são ensaios que são aplicáveis aí para detecção de descontividades a princípio na superfície, são um pouquinho mais simples e a teoria também não é tão complexa como a do ultrassom, né, mas a gente já tinha aí o método já na década de 80 sendo disseminado, né, principalmente porque ele te dava resultados aí relativamente bons em termos de localização, né, tinha uma boa confiabilidade em termos de resultados. deixa eu ver se alguém tem alguma questão aqui, ok, tudo bem aqui, ok, vamos seguindo, com o passar do tempo, obviamente que para a gente ter um pouquinho mais de rapidez na inspeção, né, não dava para a gente utilizar aquele equipamento de ultrassom portátil, né, para a gente utilizar em determinadas fases de fabricação, né, então a gente precisava ter equipamentos que dessem uma produtividade em termos de inspeção muito maior. Aqui o ultrassom manual, né, onde a gente tem aí a figura do SM2, tinha uma certa demora em você fazer a inspeção e aí a gente tem aqui nesse caso um conjunto de cabeçotes, veja aí nessas figuras eu tenho um cordão de solda aqui e esse aqui é um componente soldado, uma solda aqui e aí eram posicionados de forma estratégica cabeçotes aqui para que fizessem a a inspeção e tomassem aí todo o volume, né, da solda na inspeção e apresentassem esses resultados em equipamento maior. Então, equipamentos estacionários, digamos assim, para inspeção automatizada, né, a gente tinha que usar vários cabeçotes para aumentar a produtividade na inspeção. Lembrando que o ultrassom manual, ele tem um, a gente vai ver uma apresentação um pouquinho mais na frente, quando a gente usa o ultrassom manual, a gente tem que deslocar o cabeçote, né, manualmente, né, com certo cuidado, com algum algum critério em termos de velocidade de inspeção para a gente poder identificar algumas indicações que existam na peça, alguma descontinuidade. Aqui, para vocês terem uma ideia, esse equipamento aqui de inspeção automatizada, então, podem ver que tem uma tubulação aqui soldada, tem duas torres de inspeção, um conjunto de cabeçotes em cada torre, sendo um conjunto dessa torre para a inspeção da solda e outra torre com outro conjunto de cabeçotes para inspecionar a chapa, né, dessa tubulação. E isso, obviamente, para você ganhar em termos de velocidade de inspeção, mas que, obviamente, torna o equipamento extremamente caro, né, e aí, precisa de ter um dispositivo diversos aí, bem robustos, né, para você poder comportar uma série de cabeçotes na inspeção. outros sistemas automáticos, né, um pouquinho mais compactos, né, então, para a inspeção em cão, começaram a ser desenvolvidos também dispositivos, né, que são acoplados nos componentes a serem inspecionados, então, tem aqui um tanque, tem aqui uma tubulação, esses dispositivos fazem a inspeção automatizada também, isso em cão, melhorando, obviamente, aí a questão da produtividade, né, e com o passar do tempo, como a gente tinha limitações aí, em termos de recursos da parede, a gente viu aí, agora há pouco, que os equipamentos mais antigos tinham poucos botões, poucos recursos de ajuste, né, e o que era mais complicado também era que a interpretação, né, do que você via na tela, ficava praticamente na mão do inspetor, que teria passado por um treinamento específico, né, para conhecer as particularidades aí do ensaio, então, existia, muitas vezes, uma certa subjetividade nos resultados, né, então, ficava um pouco difícil para outras pessoas que não tinham domínio ou conhecimento do ensaio, entenderem como é que uma pessoa consegue dizer se existe descontinuidade, né, analisando somente um pico que aparece na tela, né, um eco aqui, né, então, aos poucos, os equipamentos começaram a migrar, né, dos recursos analógicos que nós tínhamos para ter alguns recursos digitais, né, então, os aparelhos digitais que a gente chama aqui, para inspeção manual, começaram a apresentar várias funções, podem perceber aqui nesse equipamento que a gente tem do lado esquerdo, são vários botões, esses botões abrem vários menus, né, de opções, de ajustes, configurações, para que você tivesse condições de ter resultados mais precisos em termos de análise dos ecos que apareciam aí, então, o percurso sônico, por exemplo, né, a profundidade da descontinuidade, a distância projetada em relação ao cabeçote que você está usando, né, já começaram a ser indicados pelo próprio equipamento, né, então, isso facilitava bastante a vida do inspetor, né, você tinha um pouquinho mais de tranquilidade em termos de análise e aí você, obviamente, ganhava em termos de tempo de inspeção. aí a gente também vê que os equipamentos estão se tornando, né, os equipamentos digitais vêm se tornando cada vez mais compactos, né, com recursos aí de ajustes com joystick, em alguns casos, né, ou botões aí de fácil acesso, funções aí diversas, mas ainda assim a gente tinha algumas dificuldades, né, então, as dúvidas na interpretação ainda permaneceram. Vida só se você começa a olhar uma tela dessa que a gente tem aí, são dois picos que aparecem aí, né, provenientes de duas descontinuidades. Então, imagina a situação, a gente tem esse cabeçote, cabeçote posicionado aqui sobre esses dois furos, né, internos, e o feixe sônico que está entrando aqui, o som que está se propagando na peça, está refletindo em duas, nessas duas descontinuidades. Então, em função da profundidade, eu tenho dois ecos aqui e que o inspetor precisa, obviamente, definir a profundidade, qual que é o nível de amplitude que eles estão, né, agora, para ter essa condição de análise, né, ele precisaria posicionar de forma mais estratégica o cabeçote, então, aí vai o cuidado do posicionamento, durante a inspeção, ele tem que colocar o cabeçote aí ao longo da peça, né, o que a gente chama de fazer a varredura, isso ainda, no caso da inspeção manual, ainda se tinha uma dificuldade em termos de tempo de inspeção, né, então, o que eu tenho para colocar aqui é, imagina que eu preciso inspecionar uma peça, molando aqui uma vista superior, por cima, isso aqui é meu cabeçote, então, eu preciso ter uma varredura, né, para eu garantir que eu estou inspecionando todo o volume, né, do material, que eu preciso analisar internamente, para saber se tem ou não alguma descontinuidade que seja relevante, eu preciso arrastar esse cabeçote ao longo de toda a peça, e fazendo um movimento de vai e vem, tá certo? Movimento sinuoso, e garantindo uma sobreposição, né, dessa varredura, para que eu não perca nenhuma descontinuidade ao longo da inspeção. Então, imagina o tempo que eu vou perder nessa inspeção manual tratando dessa varredura, tomando cuidado com a sobreposição, tomando cuidado com a velocidade de inspeção, que isso também, se eu aumentar a velocidade de maneira irresponsável, eu acabo perdendo a descontinuidade que provavelmente pode acontecer de ter na peça, né, pode ser na chapa, pode ser na solda, né. Então, isso realmente trazia alguns problemas aí, algumas dificuldades na inspeção manual, né. Bom, com o passar do tempo, a gente começou a ter algumas melhorias, então começaram a ser usados alguns recursos de digitalização de imagens, né, ou softwares, né, que vão colocar aquelas informações, né, e começam a apresentar imagens. Então, aqui a gente tem uma apresentação B, tipo B, que é como se eu estivesse avaliando uma imagem transversal da minha peça. Então, minha peça tem uma determinada espessura, algo em torno aí de nove milímetros e meio, né, e é como se eu estivesse vendo ao longo de uma varredura que eu fiz na peça, ele já mostra aqui o que seria a seção transversal da peça. Perceba que eu tenho aqui pontos com redução de espessura, né, essas regiões aqui com essa coloração amarelada indica que eu tenho talvez aí a presença de corrosão, numa determinada parte, chapa, né, então fazendo a varredura pelo lado externo, pela superfície externa, não sei o que existe por dentro, mas aí essa imagem já consegue me apresentar um resultado que mostra problemas aí em termos de corrosão em determinadas regiões da peça. Então, começaram a ser utilizados aí recursos, né, de softwares para apresentar imagens para facilitar a identificação e localização de algumas descontinuidades na peça. Deixa eu ver aqui o que a gente tem. Opa! Opa! aqui, tá, Fabiana, aqui, imagem transversal emitida através do equipamento de inspeção manual, olha, normalmente, o equipamento de inspeção manual, se você realizar essa inspeção, talvez você tenha dificuldade para monitorar toda a superfície, então, se você usar algum dispositivo mecanizado, acoplado, né, ao seu equipamento, é mais confiável que você consiga fazer toda a varredura, né, Então, se você fizer o uso do equipamento manual com isso, teria que ser usado, então, exatamente, um computador com software específico, essa é a ideia. Então, a gente começa a ter alguns recursos aí para ter análise dos resultados através de uma imagem, ok? Tudo bem, Fabiana? Vamos lá, na sequência aqui. Outra técnica que mostrou a ser utilizada aí, também, para análise de resultados, usando, obviamente, aí, recursos de softwares específicos, né, seria a apresentação C, é como se eu estivesse vendo a peça por cima, né, então, faço também a varredura, né, na superfície da peça e o resultado que eu tenho, o resultado que eu tenho é uma imagem, né, através de recursos de softwares, né, específicos, né, desenvolvidos pelos fabricantes, e aí, nessa imagem, consigo identificar também a presença de descontinuidades, como se eu estivesse olhando por cima da peça, né, e aí, eu consigo ter também um parâmetro de localização da descontinuidade, e aí, as cores, né, provavelmente, já tem uma relação em função da profundidade, né, cores mais críticas aí, vão estar indicando que a espessura é muito baixa, né, então, uma descontinuidade talvez seja mais crítica, para você fazer uma análise mais criteriosa, né. Bom, devido a essas condições, né, apesar da gente poder usar alguns equipamentos relativamente compactos, né, com essas particularidades, né, com softwares específicos, né, ainda assim, precisava ter uma melhora nas condições de inspeção, né, então, o que a gente começou a ter, né, aí a gente entra, então, numa técnica mais avançada, que está sendo utilizada de forma mais abrangente, né, no setor da indústria, que é o phase array. Então, o phase array, em tese, seria você ter vários cabeçotes, né, mas esses vários cabeçotes, eles estão integrados em um único transdutor, é como se eu tivesse pequenos cristais pesoelétricos, que é aquela pecinha que a gente falou no início da nossa conversa, se eu pegar vários desses cristais que estão aqui dentro, desses cabeçotes, e colocá-los aqui dentro num único cabeçote, né, então, a ideia com isso é você ter um ganho relativamente grande, né, na parte de sensibilidade de ensaio, probabilidade de detecção de descontinuidades, né, e aí a gente vai avançando aí nessa técnica de ultrassom phase array, com alguns arranjos, né, aqui tem alguns tipos de arranjos de elementos, né, dos cabeçotes phase array, então, tem o linear, anular, o circular, matricial, tudo isso para você condicionar a sua inspeção em função das características da peça da melhor forma possível com esses cabeçotes, né, então, o princípio, né, do phase array, é como se eu tivesse aqui, vamos supor, dizer, basicamente, os cabeçotes phase array, né, eles têm, em tese, né, a maioria deles tem de 16 a 128 cristalzinhos aqui, né, colocados próximos, né, e aí cada cristal e os elétricos, você tem um contato elétrico. Então, o equipamento começou a ser aprimorado para ele ter uma robustez ainda maior para a emissão de sinal, recepção do sinal desses vários cristais de um único cabeçote e tentar processar esses dados, essas informações de maneira mais rápida. Então, se caminhou nesse sentido, a gente teve como se fosse recursos de processamento de sinais cada vez mais rápidos, né, para você ter resultados aí em termos de inspeção melhores, mais confiáveis e mais rápidos, tá? Então, imagina que cada um desses pequenos cristais aqui recebe um pulso elétrico, obviamente, que gera a onda sonora cada uma dessas pequenas peças, desses cristais e aí em relação a esses pulsos, né, se você promover pequenas alterações, né, nos tempos que você, que o aparelho manda esse sinal, né, esses pulsos para cada conjunto de cristais, né, você consegue estabelecer feixes sônicos com determinadas características, né, então, opa, perdão, em função do tempo de sinais ou tempo de pulso que você ajusta no equipamento, ele vai gerar feixes retos, que a maioria que a gente tem aqui, né, então, eu ativo um conjunto de pequenos transdutores dentro do meu cabeçote, eu gero um feixe reto e aí vou deslocando, eu vou ter aí o deslocamento com a barredura linear ou, dependendo da situação, eu posso ter feixes com determinado ângulo, como é que a gente tem aqui, né, então, com tempos de sinais, né, ou de pulsos, né, de vazados, eu consigo gerar uma frente de onda com determinado ângulo, né, ou então, consigo também gerar uma frente de onda que eu vou estar focalizando o som, né, isso para você melhorar aí a questão de sensibilidade para determinadas profundidades, né, então, o que a gente tem de ganho aí usando esses recursos, né, imagina o seguinte, o que a gente tinha com o cabeçote convencional, era um cristal só, deselétrico, esse cristal gerava aí uma frente de onda que se propagava no material e dependendo da orientação da descontinuidade, né, se essa descontinuidade tivesse um ângulo que não fosse favorável, por quê? Teria que pegar na superfície de maior dimensão, teria que pegar de forma mais perpendicular possível para você ter o retorno desse som ao cabeçote e ter um sinal na tela. Se essa descontinuidade tiver um determinado ângulo diferente, né, do ângulo onde tem a incidência, como é o caso dessas duas descontinuidades, muito provavelmente você não vai ter um sinal na tela e não vai saber a existência dessas descontinuidades. Então, você teria que fazer a varredura com vários ângulos de feixe sônico ou em posições em superfícies diferentes da peça para você garantir que estaria detectando descontinuidades com as mais diversas orientações e localizações. Agora, com a técnica phase array, como a gente tem vários cristais pequenos em um único cabeçote, eu vou ativando de maneira estratégica o conjunto de cristais aqui dentro de modo a ter ângulos diferentes e que me garante talvez a varredura em todo o volume da peça que eu inspeciono acessando somente em uma superfície. Ok? Bom, vantagens então dessa condição, só voltando para a gente ter uma ideia. A alta probabilidade de detecção, está certo? Condicionando a parte de detecção de descontinuidades com uma boa variedade de configurações e geometrias. Você melhora a sensibilidade também do ensaio, obviamente. A detecção, no caso, independente do tipo de descontinuidade, também é um fator que vai ser favorecido pela técnica phase array. Você começa a ter recursos também de processamento de imagem, então você começa a ter programas, softwares que convertem esse sinal do cabeçote em imagem, como a gente viu anteriormente na imagem corte, ou aquela imagem que seria vista superior. Aqui a gente vai ver que existem também condições de utilizar na técnica phase array a análise de descontinuidades numa imagem. A varredura se torna mais rápida, porque não precisaria acessar com vários ângulos ou fazer uma varredura em toda a superfície de uma peça ou em várias superfícies. Com um único cabeçote phase array consigo fazer uma varredura mais abrangente em todo o volume e talvez até por uma superfície somente. Você aumenta a confiabilidade também no monitoramento de descontinuidades, principalmente descontinuidades que são geradas em serviço, são descontinuidades aí, talvez, que sejam mais perniciosas, como as trincas de fadiga ou algum tipo. E aí também, usando essa técnica, uma outra particularidade é que você consegue fazer a varredura, como a gente chama, a varredura, usando o phase array, seria uma varredura eletrônica. Então, você coloca o cabeçote em uma determinada posição estratégica na superfície da peça, sem necessidade de você talvez eventualmente ter que mexer o cabeçote, em função da restrição do espaço que você tem, e aí você ainda assim consegue detectar descontinuidades específicas. deixa eu ver aqui, Fabiano, deixa eu ver a minha... A gente vai falar um pouquinho dessa questão de custo aí, a gente vai falar. Realmente, a técnica, como você precisa de um equipamento com processamento de dados, processamento de informações mais robusto, então, isso, de fato, acaba encarecendo o seu equipamento. O equipamento que eu falo é o conjunto, nós estamos falando aí de o aparelho de inspeção, o choice array, o cabeçote, o choice array com o cabo, padrões também de calibração, isso também exige aí um investimento razoável, só que precisa ver, colocar na ponta do lápis o que você vai ganhar em termos de velocidade de inspeção e sensibilidade, a sua alta probabilidade de detecção das descontinuidades, realmente não traz um ganho que compense esse custo mais elevado usando a técnica de tesão aí, certo? Então, você tem que avaliar se a inspeção manual convencional do ultrassom que a gente tem, vai te dar um tempo, um gasto em termos de inspeção que não compense você usar a inspeção manual e sim usar o phase array, o investimento é maior? É maior, você tem que ter um treinamento ainda específico para o inspetor, então o inspetor que sabe mexer no ultrassom convencional, sabe mexer no equipamento do phase array, não, você precisa passar por um outro treinamento porque são outras funções, são vários ajustes que você precisa fazer, muito maiores em termos de inspeção para você garantir a qualidade e a sensibilidade que você precisa quando você usa o phase array, ok? Vamos lá. Mais alguma? Ok. Bom, tem uma... Aqui, aqui mostra uma das vantagens aí do phase array, né? Então, imagina uma peça com uma geometria bem complexa, né? E aí, você... Talvez, se eu usasse a situação convencional, eu teria que fazer varreduras aí e demoraria muito, né? Para eu fazer a varredura nessa peça para detectar descontinuidades em uma geometria assim, tão complexa, né? Talvez eu tivesse que usar cabeçotes de feixe reto, feixe angular, colocando em mais de uma superfície, né? Para eu poder garantir que não existe descontinuidades que são muito críticas, né? Nessas regiões aí de superfícies mais complexas. E aí, veja que o cabeçote fez array, se você fizer todo o ajuste adequado, você consegue gerar ondas com um determinado ângulo e ainda mais focalizando em determinados pontos de interesse. Tá certo? Além de você melhorar a resolução também, né? Opa! Aqui. Pessoal, eu sei que a gente está falando aqui de uma técnica mais avançada, mas como a gente já colocou aí com o questionamento da Fabiana, né? A técnica fez array é mais complexa, não tem a dúvida, né? Nós estamos tratando aí de um equipamento mais sofisticado, né? Então, sendo uma tecnologia mais complexa, porque você precisa tratar de... O equipamento precisa tratar de várias informações que ele recebe para apresentar uma imagem, que é o que a gente tem aqui, né? Então, a gente pode colocar aí como desvantagem principal, né? O custo que a gente já colocou, né? E que aí a gente precisa ver se esse custo compensaria pela flexibilidade e a rapidez que você tem na inspeção, tá certo? E, obviamente, você tem que prever também que você vai precisar treinar o seu inspetor, mesmo ele conhecendo o ultrassom convencional, né? Ele precisa passar por um treinamento, tá? Para deter todas as informações e saber ajustar de forma adequada o seu equipamento de phase array, tá? Então, o que a gente tem aqui, né? Vai mostrar o que talvez a gente tenha, temos o resultado, né? Então, tem um cabeçote phase array aqui, eu tenho uma peça, né? E aí eu faço a varredura linear. Então, vou jogando aqui o som ao longo de uma determinada região da superfície. Eu não sei que existe uma descontinuidade aqui, obviamente, internamente eu não consigo saber, mas, eventualmente, a gente coloca aqui uma descontinuidade artificial para a gente ter uma ideia do que a gente tem em termos de resultado na matéria. Então, aparece já uma imagem que já fica muito diferente em termos de identificação, né? De possíveis problemas que você tem na peça internamente, né? Bem diferente do que a gente tinha aí no início do uso do ultrassom convencional, quando a gente tinha aquela tela, né? Aqueles picos e uma pessoa de fora que não tivesse passado por um treinamento, né? Olhando aquela tela, jamais a Nami já imaginaria que aquele eco que está ali poderia ser de uma descontinuidade ou talvez não, de repente, alguma reflexão das texturas da peça, né? O eco de fundo que a gente chama, né? Ou alguma outra indicação que não seria proveniente de uma descontinuidade, talvez alguma reflexão aí, alguma conversão de modo, coisa do tipo. quando a gente começa a colocar a imagem, né? Pessoas que não dominam totalmente o ensaio, né? Ou não têm muita informação, né? Já começam a enxergar com outros olhos, já começam a acreditar um pouquinho mais no parecer do lado de um inspetor, né? Isso a gente, da área de ultrassom, a gente sofria muito porque muitas vezes você indicava uma descontinuidade e a pessoa como não conhecia, né? Às vezes, o ensaio e teria que fazer algum reparo ou teria que ter a rejeição da peça, às vezes, você, de certa forma, acabava sendo colocado meio que na dúvida, né? Mas será que tem medo de uma descontinuidade, né? Você está certo disso, né? Então, quando a gente começa a utilizar recursos, né? Mais avançados aí para tratamento de informações e aí você começa a providenciar o uso de recursos de imagem, né? Na sua inspeção, fica muito mais tranquilo com o inspetor, né? Aos olhos, né? E outros profissionais que não dominam a técnica entender que realmente ali existe alguma coisa. Aqui é uma outra forma de você fazer a varredura, né? Varredura setorial, né? Então, você dá um ângulo aqui. Também tem uma descontinuidade pequena aqui, né? foi uma descontinuidade artificial, né? Então, o cabeçote é colocado nessa superfície, mas você, através daqueles tempos, né? De acionamento de pulsos, né? Defasados, né? Você gera uma onda em determinado ângulo, aí você faz uma varredura em ângulo setorial e aí você está vendo aqui esse pequeno furo, né? Ele se apresenta aqui na tela do aparelho como sendo realmente uma descontinuidade que é possível perceber sem ter a desconfiança, né? De pessoas que estão ali acompanhando a inspeção. Aqui uma outra imagem da inspeção usando o recurso Fez Array, o cabeçote aqui com vários elementos também. Aqui tem vários furos. Percebo aqui a quantidade de descontinuidades artificiais que foram induzidas, né? E aqui o que a gente tem em termos de resultado do Fez Array convencional, né? Porque a gente teria aí o Fez Array que é comumente utilizado aí na indústria, né? Ele te dá aí uma imagem do que seria a posição, né? Ou a extensão da descontinuidade, digamos assim, né? E o que a gente começa a ter hoje, né? É que através de alguns outros recursos, né? Como softwares, né? Mais avançados começa a ter um tratamento, né? Mais refinado da imagem. Perceba a diferença, né? O que a gente tinha em termos de ultrassom e Fez Array, né? Uma imagem que era tida como uma imagem convencional, né? Nessa técnica avançada. E o que a gente começa a ter hoje, né? Em termos de resultado, né? Então, você tem essa peça com furos determinados de ambos, né? Tem ambos relativamente pequenos, né? Então, com o tratamento de imagens, né? Obviamente que a gente tem que usar softwares específicos, né? Que são desenvolvidos para você receber várias informações, tratar isso e te dar resultados, né? De imagem cada vez mais confiáveis e compatíveis com o que você tem na sua peça, né? Então, aí houve uma melhoria sensível em termos de imagem, né? Agora a gente já começa a voltar uma técnica avançada para melhorar o resultado que seria a imagem do que a gente tem da peça, né? Bom, pessoal, até aqui a gente mais ou menos colocou de forma mais simples, né? Como é que foi a evolução do ultrassom, né? Como é que ele evoluiu ao longo de anos, né? De idade de uso, né? Do ensaio O sistema de ultrassom hoje, né? Face Array é utilizado em várias situações na empresa, né? Principalmente na inspeção de equipamentos metálicos, né? Agora, qual que é o sonho, né? Do inspetor, né? de ultrassom na área industrial, né? A gente ter condições de analisar uma imagem, né? Que tenha os mesmos recursos e as mesmas condições de visualização em detalhes que existe hoje na medicina, né? Na medicina, a gente também tem sistemas de inspeção para o ultrassom Face Array utilizados amplamente, né? Para a geração de imagens e essas imagens são de uma ordem de qualidade assim absurda, né? A gente pode dizer que é muito melhor do que a gente tem hoje nas imagens de Face Array utilizada na indústria. Mas a gente acredita que isso vai chegar para nós, né? A inspeção por ultrassom em Face Array com Face Array na indústria. A gente vai chegar nas mesmas condições que a medicina utiliza em termos de resultado que seria uma imagem praticamente idêntica ao que você tem aí da peça, né? Você tem na medicina imagens aí até 3D e tal. E aí você... A ideia é que você tenha também esses mesmos recursos também para o ultrassom aplicado na área industrial. Ok. Vou falar rapidamente aqui do... De uma outra técnica aqui e mostrar uma técnica também que começou a ter uma utilização cada vez maior aqui no Brasil, né? Que é a termografia. Tá certo? A termografia começou a ter uma aplicação aqui no Brasil de forma mais intensa, né? No setor elétrico, né? Então, o que seria a princípio, né? A técnica de termografia é analisar a medição de temperaturas, né? Sem utilização de contato direto, né? Então, vocês viram que é necessário você ter o contato no caso do equipamento ou do cabeçote sobre a peça que você vai inspecionar. A termografia já não precisa desse contato. você pode fazer análise de componentes, né? A uma certa distância a radiação, né? Infravermelha ou calor que é gerado pelos componentes ele é absorvido por uma cama termográfica, né? E essa imagem que a gente tem aí obviamente que vai ser feito um parâmetro de análise em função da temperatura. Então, o calor que a câmera termográfica recebe é convertido em uma unidade de medida que no caso é grau Celsius, né? Uma condição de análise. E o setor elétrico foi o que deu um impulso muito grande aqui no Brasil na aplicação dessa técnica. A gente tem a princípio duas formas de utilizar essas duas técnicas de ensaio, né? A termografia você pode usar a termografia passiva, né? Seria você medir a pernilha pelas peças de modo geral sem que você tenha a necessidade de gerar esse calor na peça com fontes externas. então, vamos supor você tem aí o uso de temperatura ambiente como recurso de aquecimento da peça ou energia solar e quando você trata de uso de recursos externos fontes externas que vão excitar termicamente a peça a gente chama de termografia ativa. Então, aplicações aí também sobre a técnica o ensaio de termografia na área mecânica então aí consigo ver determinados pontos com aquecimento no caso aquecimento dos enrolamentos dos portadores acoplamentos também consigo verificar se existe algum problema em enrolamentos isso pode ser ocasionado eventualmente por problemas de lubrificação problemas de desalinhamento desbalanceamento né então para fazer alguma manutenção aí você pode usar a técnica de termografia análise fluxo de calor né então quando você no caso aí a gente tem um carro torpedro esse carro torpedro ele está sendo monitorado porque existe um revestimento interno refratário né e para monitoramento da condição desse refratário está usando sendo usada a termografia e como incidência aí de desgaste dos refratários normalmente no carro torpedro se dá na geratriz inferior aqui né a gente pode perceber que aqui o calor né que está sendo emitido por essa região é muito mais intensa então provavelmente esse carro torpedro vai ter que parar para alguma manutenção né antes que ele entre em colapso aí causando acidente grave também na área de construção civil então a gente tem aí uma termografia passiva no caso né então tem aí uma via de concreto concreto armado né a gente tem a imagem uma foto aí do lado esquerdo e aí a imagem térmica né apresentando aí regiões com aumento de temperatura isso é porque você provavelmente a gente tem vazios ou delaminações aí que estão obstruindo o fluxo de calor gerado pelo sol né e aí essas regiões como tem quando tem destacamentos ou alguma falha interna né algum vazio né o fluxo de calor ele ele não se ele não se estabelece ao longo de toda toda a camada do concreto armado e aí você retém calor nessas regiões com esses vazios ou destacamentos e aí a gente consegue identificar a presença desses problemas aí também na área de construção civil outra aplicação setor aeronáutico né ou setor eólico também é possível a gente fazer o uso dessa ferramenta né a tonografia então delaminações né materiais compósitos ou infiltrações né existe também no setor eólico ou no setor aeronáutico né é possível a gente identificar com a tonografia a utilização mais simples né também no setor de segurança monitoramento de locais públicos privados né até para segurança ambiental segurança patrimonial e tal a gente tem ali a possibilidade de utilizar o recurso da termografia também no setor de segurança e aí o que a gente tem hoje temos de recursos mais avançados né que a gente tem algumas alguns recursos aí de uso da termografia seria você usar projetores né térmicos sobre superfícies de material compósito né então está sendo feita uma inspeção por termografia aí na fuselagem de um avião né então basicamente esse é o princípio então você tem um uma fonte né que vai excitar termicamente a sua peça né aí foi dada uma determinada distância desse dessa fonte né dessa fonte térmica vai propiciar o aquecimento na região onde você tem incidência dessa fonte térmica a câmara termográfica com com deslocamento né do equipamento vai fazer uma varredura na superfície e aí o seu sistema de inspeção com recursos também de captação análise de dados para você conseguir compor uma imagem né vai trazer resultados também bastante interessantes num curto espaço de tempo ou seja você ganha em termos de inspeção né então aqui essa imagem mostra aqui que foi feita a inspeção numa determinada área né e essa toda essa inspeção foi sendo feita a aquisição de todos os dados dessa superfície ao longo dessa varredura e aí ele mostra a imagem né do que seria a fuselagem desse avião então essa parte pontilhada aqui foi feita a varredura né e aí com recursos de análise de dados e de formação de imagens a gente tem a formação de uma imagem que trata dessa região inspecionada e aí no detalhe eu consigo ver aí problemas de aderência algumas falhas internas isso é um ganho razoável então mais uma vez a gente tem os recursos aí de captação de resultados né processamento dessas informações desses dados para converter esses resultados em uma imagem que o inspetor vai poder verificar e constatar ou não a existência de problemas então da mesma forma que a gente tinha aí falado sobre ultrassom phaser ray né o que a gente consegue ver e perceber é que na termografia também assim como o ultrassom em diversas outras outros métodos de ensaio né a utilização de recursos com análise de dados para processamento das informações e converter essas informações numa imagem que seja facilmente percebida por qualquer pessoa essa é a vertente que a gente está conseguindo perceber aí nas diversas técnicas convencionais né que foram começando a ter derivações né a partir das técnicas convencionais a gente teve várias vertentes né em termos de técnicas de inspeção cada uma utilizando características específicas né ou alguns usam onda eletromagnética né como é o caso aqui da termografia outros usam ondas mecânicas ou acústicas como é o caso do ultrassom mas possibilitando aí o uso de softwares hardware processadores de dados cada vez mais rápidos e cada vez melhores para que a gente tenha resultados a ser analisados em imagem que é o que a gente precisa ter para ganhar em termos de facilidade de inspeção né aquivamento de resultados né você consegue colocar isso novamente ter resultados armazenados né em meios digitais e a garantia de que qualquer outra pessoa posteriormente pode rever esses dados e aprender muito com com experiência de outras pessoas que atuaram na área e desenvolver outras tecnologias né mais aprimoradas ok pessoal eu acho que temos aí os 30 minutos eu falei rapidamente sobre duas técnicas né relativamente novas que a gente tem aqui no Brasil não sei se vocês teriam alguma outra questão para fazer vamos ver ok Ok. Senhoras, tendo alguma outra questão que vocês eventualmente precisem ter informações de outras técnicas do que a gente não tratou eventualmente aqui. Vocês têm um canal no nosso site, o Fale Conosco, vocês podem enviar vocês podem enviar um e-mail lá, dúvidas, a gente vai tentar direcionar para os especialistas que nós temos contato para tentar dar um suporte para vocês. Lembrando mais uma vez que a gente vai ter ao longo do ano mais alguns webinars, lives para o pessoal da área, estudantes da área técnica, técnicos, né, formação técnica, o pessoal das universidades. E não deixem de participar e talvez vocês até se interessem aí futuramente em ser um profissional da área de e-mail, tá? É uma área que está em ascensão, a gente está vendo que as técnicas convencionais, né, dada a condição de melhores recursos, né, que a gente está tendo hoje, eles começam a abrir um leque cada vez maior de possibilidades e aplicações, né? Então, a gente está vendo aí também o setor eólico que começa a ter interesse aqui no Brasil para a implementação, né, de parques aqui de energia mais limpa e a gente pretende aí também disponibilizar alguns trabalhos, eventualmente, que sejam colocados em congressos para essa área do setor eólico futuramente, né? Inclusive, o nosso laboratório está aberto aí para realizar projetos em parceria com empresas ou universidades. A gente também tem uma outra linha de atuação aqui na área de projetos, caso vocês tenham interesse, né, em acompanhar ou fazer algum questionamento, a gente pode conversar, ok? Ok. É isso? Deixa eu passar alguma pergunta. Ok, pessoal. Então, não tendo mais nenhum questionamento aí, eu vou considerar encerrado. Agradeço aí a participação de vocês, né? E aí, mais uma vez, eu reforço aí que o ambiente está à disposição, se vocês precisarem de alguma ajuda, de algum suporte, a gente vai procurar atender o melhor possível. Então, um bom dia para vocês, uma boa terça-feira, um grande abraço a todos. E aí, mais uma boa e aí, mais uma boa